Quando a mãe, essa senhora, sai do banheiro, automaticamente, quem é que pega um pano com formol e coloca no nariz pra que essa senhora já perdesse a consciência? Olha, Pax, segundo o depoimento dela em sede policial e após uma entrevista num jornal local, ela diz que a mãe saiu do banheiro, inclusive nós temos essas câmeras dela nuas, inclusive, e a mãe deita e ela bate na porta do quarto e fala Mãe, deixa eu te fazer uma massagem e ela sobe nos glúteos da mãe, já na cama, para proceder a massagem quando ela solicita que o namorado entre com o pano de formol e coloque na vítima, pois ela estando em cima da vítima, ela limitaria o poder de reação da vítima, porque a vítima era, inclusive, muito menor que ela, de compreensão física e isso impossibilitaria a defesa da vítima. Agora, doutora, lhe faço uma outra pergunta, a Paloma disse agora em entrevista, entrevista não, perdão, durante o depoimento à polícia, de que a dona Dircilene, a dona Dircilene trabalhava ou não? Era só dona de casa? Sim, não, sim, ela tinha comércio. Aqui em Petrópolis é muito famoso a Serinha de Taitava. Sim, famosíssima. Sim, no qual a dona Dircilene era dona de quatro ou cinco boxes, inclusive, e a informação que nos teve agora, que o padrasto da Paloma, inclusive, deu dinheiro para o casal montar um box para ele, já que eles queriam fazer alguma coisa, ele disponibilizou o valor, a dona Dircilene trabalhava de forma, é, 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 muito trabalhava, era uma comerciante, né, do local, muito, muito, muito triste. Agora, o, o, doutora, eu estou conversando com a advogada, não é, que vai ajudar na acusação contra esse casal, é, eles mataram, quanto tempo o corpo ficou dentro da casa, quanto tempo após isso o corpo foi descoberto? Porque os vizinhos disseram ter visto a Paloma chorando na porta de casa, dizendo, minha mãe morreu. Em algum momento, ela tentou se passar por vítima também, como uma menina coitadinha que perdeu a mãe? Sim, nos vídeos nós podemos verificar que há um laço temporal de quando ela apaga a luz do quarto para a chegada do meu cliente, que é o padrasto dela, e, é, ela fala assim, o que ele me narra é o seguinte, que ele chega e pergunta, Paloma, onde está a sua mãe? Ela fala, está lá no quarto. E aí, ele diz, mas ela não está abrindo, a porta está trancada. Aí, ela fala assim, ela deve estar do fone quito, porque hoje eu briguei com ela. Faz o seguinte, Manoel, vai pelo basculhante do banheiro e chama ela por lá. Por quê? A tese que nós temos é que o menino ainda estava dentro da casa, porque nós temos as imagens dizendo que ele só saiu da residência às 2h57 da manhã, o crime ocorreu entre 7 e 8 da noite, ele ficou todo esse tempo escondido dentro da casa, aguardou que o corpo fosse retirado para então ele saísse. Nós temos essas câmeras. E, nesse momento que o padrasto chega e ele entra, consegue entrar no quarto, ele acende a luz e nós podemos verificar ele, pegando a chave do quarto que está no chão, abre a porta. Quando abre a porta, ela entra, se mostrando apavorada, fica à frente da cama com uma respiração ofegante, como se estivesse apavorada com a situação, enquanto o padrasto chamava por socorro. Então, essa foi a dinâmica. E me diga uma coisa, ela teve essa frieza de pegar um estetoscópio para ela mesma ter certeza absoluta de que o coração da mãe não batia mais? Sim. Nas imagens, a gente pode observar que ela está com um estetoscópio e ela chega até o namorado, passa o estetoscópio para o ouvido dele, pega a ponta do estetoscópio, coloca no próprio corpo para que ele saiba como é um batimento cardíaco. Então, ela faz um sinal, tipo assim, você ouviu? E aí, ele responde com a cabeça, ouvi, e aí ela indica com o braço como se falasse assim, então vai lá agora e vem nela também, para que ele também afirmasse a morte. Olha, eu estou chocado, o Brasil inteiro está chocado. Olha, Bate, não satisfeito, durante todo esse modus operandi, há momentos, inclusive, que nós vemos a mão da vítima sacudindo, e inclusive ela é agredida pelo rapaz e a filha segurando ela para que ela seja agredida. A gente consegue ver o braço dela sendo seguro pela filha, né? E, ou seja, essa senhora sofreu tortura, em média, uns 40, 50 minutos. É realmente muito brutal. Você comparou o caso, a Suzane Ristoff, no meu entendimento, é uma coisa até muito mais macabra, porque a Suzane abriu a porta e quem executou o crime foram os irmãos cravinhos, certo? Neste caso, não. Ela mesmo, ela, a própria filha, executa a mãe. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.